E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, DCS World F-16C Viper. Lembre-se bem, senhores, ela está na versão beta, ainda está na versão beta, muita coisa ainda vai correr. É aquela velha história, muita água vai passar debaixo dessa ponte antes de estar aqui e estar pronto. Lembre-se bem, o F-18 até hoje não terminaram, mas tudo bem. Esse é o bom de passar por esse processo, você vê todo o processo. Eu queria, como o título mostrou aí, só dar uma pincelada bem rapidinho aqui no rádio. Estou aqui na base de Tonopar. Me desculpe pessoal, eu não sei qual a origem desse nome, então a pronúncia que eu consegui chegar foi Tonopar. Então vamos deixar desse jeito. O F-16C Viper tem dois rádios, o VHF e o HF. Geralmente o HF é backup. Se você olhar aqui, a frequência dessa base aqui, nós vamos trabalhar com duas. O HF 257-950 e o VHF 124-750. Eu coloquei um preset nela. Opa, aeronave. Preset, preset, preset. Está aqui. Eu já salvei um preset aqui. O HF 257-950. O preset será 8. Preset será 8. E o outro preset que é na VHF, está certo? O HF, desculpe. O HF preset, preset 8. 257-950. Está confuso, hein pessoal? E VHF, VHF que é o preset 19. 1, 2, 4, 750 também. Deixa eu carregar a missão rapidinho aqui para a gente mostrar lá dentro. E já aproveita e vamos dar uma voltinha aqui, só para ver algumas coisas de navegação. Coisa simples. Já já volto. Ok, ok. Estamos aqui dentro da aeronave F-16. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no rádio, pessoal. Temos aqui o nosso rádio no DED aqui e temos esse rádio aqui embaixo aqui. Aquele chamado de UHF, que por sinal está desligado. Não sei por que, mas tudo bem. Aqui também você pode ligar, fazer configurações aqui também. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar esse rádio aqui. E depois vou salvar uma frequência que não é a certa. E depois vamos tentar usar esse rádio aqui. Vamos ver se dá certo. Esse dia eu postei um vídeo sobre ILS. Na verdade era só uma demonstração rapidinha. O que eu estava tentando explicar no vídeo era esse aqui. Essa iluminação aqui. Deixa eu ver aqui. Essa iluminação que tem aqui. Olha, veja bem. Eu estou... Praticamente tem uma sombra batendo aqui. Essa iluminação desse sensor de navegação aqui está muito ruim. Esse ponteiro amarelo devia estar mais vivo. Se bem que esse aqui é um painel digital. Agora esse aqui, que ajuda a nós no ILS, ele está muito ruim. À noite você não enxerga merda nenhuma. Mas fazer o que? Eu vou esperar atualizar para ver se eles dão uma melhorada nesses gráficos aqui. Espero que o vídeo lá tenha sido útil. Pensando que ele pôs para o ILS. Nossa senhora, que vergonha. Lá a aeronave não amassou um pouquinho. Bateu para lá, bateu para cá, arranhou, cuspiu e nada. Deixa de conversa, fiado. Vamos configurar o rádio aqui. Deixa eu ver aqui. UHF. VHF. Vamos ver se ele responde. Não vai responder. Não está configurado. Ford, 3, 1, request taxi to runway. Não vai falar nada. Não está configurado. É lógico que isso é para configuração de controles realistas, né pessoal? Para aqueles malas que não gostam de mexer com isso. Vamos aqui. Vamos configurar o rádio VHF para o pessoal da torre. Vamos usar o COM2, que é o comunicador 2. Beleza. Observa aqui onde ele já está selecionado, esses dois asteriscos. Como eu falei para vocês, eu vou usar um preset. Você vai colocar um preset aqui, que é o... Qual que eu falei? Que eu coloquei? Ah, 19. Mas isso é lá no editor. Você tem que configurar lá. Senão aqui não aceita. Vamos digitar 19 aqui. 19. Dá um enter. Vamos tentar de novo. VHF. Ford, 3, 1, request taxi to runway. Vamos ver se ele responde. Tem alguém em casa? 4, 3, 1. Clear the taxi to runway 3, 2. Beleza, hein? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Só com o preset, ó. Observe que a configuração aqui é outra. Vamos voltar. Beleza, vamos chegar até ali na pista e vamos decolar. E depois vamos pedir para pausar e vamos configurar o outro rádio aqui. Aqui deu para entender, né pessoal? Aqui é onde você coloca o preset, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Quando você acessa essa página aqui... Deixa eu voltar aqui. Tem um pessoal que é tão difícil de entender. Quando você acessa essa página, isso aqui já está selecionado. Mas com a setinha aqui, ó. Você pode subir. Descer. Vai, vai. Subir e descer. Ah, agora melhorou. Desculpa aí. Entenderam? Vamos dar um ataxiamento até ali. Deixa eu ver a luz de navegação aqui. Parece que ainda não está funcionando. Ei, DCS. Está tudo ligado. Tudo ligado. Mas a luz de navegação e nem a luz de pouso não está funcionando. Deixa eu ver. Isso não é problema não. Mas a iluminação aqui está mais ou menos. Deixa eu ver quem era. Acho que é isso aqui. Se não me engano, são seis horas da manhã. Seis e meia. Espera aí, vamos decolar rapidinho aqui. Feritimão. Ok. Bora lá. Vamos fazer isso. Vamos decolar, alinhar e já vamos configurar o rádio rapidinho. Para vocês entenderem. A configuração do UHF pode ser feita aqui também. Só que eu quero fazer daqui. Lá no Falcon BMS eu nunca consegui fazer esse rádio funcionar do jeito que eu queria. Vamos ver se ele funciona aqui no DCS. Ok. Não vem nenhum pássaro. Vamos decolar. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Essa parte aqui do rádio ficou mais simplesinha. Qualquer um faz isso. É lógico que esse aqui não é para piloto de Falcon BMS não. Porque esse cara lá está careca de saber isso. Que eficiência. Que eficiência. Que eficiência. Esse aqui também parece que ele é um anema. Você não sabe se ele está marcando hora, minuto, segundo. Esse dia eu fiquei observando ele aqui. Tem um botão aqui que não serve para nada. É. Deve estar funcionando. Sei lá. Para lá. Vamos dar cola rapidinho e configurar o outro rádio aqui. Vamos ver se funciona. Subendo. Viu que o nariz deu uma erguidinha? Para cima e avante. Só uma sede para quem não conhece o Falcon. O Viper aqui. Está vendo essa velocidade aqui? Se o trem de pouso estiver abaixado e você ultrapassar 300. É bem provável que você vai ficar sem ele. Tanto faz para pousar como decolar. Passou de 300, trem de pouso abaixado. Vai ser danificado. Não tem jeito, pessoal. Vamos dar uma acelerada aqui. Mais potência. Vamos abaixar o nariz aqui que é melhor. Vamos só configurar o outro rádio aqui. Coloca uma outra frequência ali só para danificar a frequência do rádio. Vai, Fibira. Vai, Fibira. Vai que tem que ser curto. O vídeo tem que ser curto, né? Nossa senhora. Beleza, beleza, beleza. Beleza, vamos começar aqui de novo. Frequência aqui, ó. O preset é 19, né? Vocês querem ver uma coisa? 19. Então, não, passa o azimuth para ele responder para vocês. Beleza, rádio funcionando, né? Certo. Vamos colocar um preset qualquer lá. Vamos colocar 20. Não tem nenhum preset lá no editor de missão, salvo. Não esquece disso, não. Preset 20. ATC, TANOPAR. Azimuth. Vamos ver se ele vai responder. É lógico que não vai responder, né? A frequência não bate, né? Isso aqui é um preset, pessoal. Só... Ih, devia ter colocado um active pause aqui. Seria melhor, filho. Vamos deixar ele voando bem devagarzinho aqui. Vamos ver se dá. É... 257, 950. Ixi, vou ter que dar um zoom aqui. É... Eu não sei se o preset está funcionando. Deixa eu ver aqui. Eu falei o preset é 19, né? 19, anda mais rápido. 19, nossa senhora. Vai, vai, vai. 19. Aqui, ó. Preset. Vou aumentar esse volume aqui. Eu acho que é potência. Comunicador. Beleza. Vamos ver aqui. Bom, se eu ficar longe pra pousar, depois vai ser canseiro. Eu vou ter que cortar o vídeo. Espera aí. VHF. Vai, botão. UHF. UHF. Vamos ver se funciona aquele preset ali. ATC, tonopar. Azimut. 4, 3, 1. Requestra de avaliação. O rádio. UHF. Sempre tem aquele cara aqui de intercepciona, né, vi? É foda, vi. Deixa eu ver aqui. Preset. Boot. Fazer o quê, né? Só pra não falar que eu não tentei de novo. UHF. ATC. Tonopar. Azimut. 4, 3, 1. Requestra de avaliação. Com certeza eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né, pessoal? Com certeza eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Espera aí. Vamos partir pra ignorância. Vamos tirar do preset. Manual. Manual. Qual é a frequência? 2, 5, 7. Tá parado? Beleza. Não bate numa montanha ali. É, manual. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 9, 5, 7. 9, 5, 7. É o C9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. É, 50. 50. Aqui. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 9, 5, 7. Vamos ver se ele responde. Só virar aqui pra facilitar a minha vida. É, VHF, ATC, Tonopah, Azimuth. 4, 3, 1. Requestra de avaliação. E aí, como é que faz? Trem birrento, hein? Backup, backup, backup. Deixa eu tentar de novo. UHF, ATC, Tonopah, Azimuth. 4, 3, 1. Requestra de avaliação. 4, 3, 1. Aneas. Você está sempre. Ai, ai, ai. Backup, pessoal. Essa senhora. Ô vergonha. Onde está a pista? Pera aí, só dá uma ajeitadinha aqui. Backup. Rádio de backup. Backup. Rádio de backup. E aí, o HF. O HF, ATC, Tonopah. 4, 3, 1. Inbound. 4, 3, 1. 4, 3, 3, 4, 7. 4, 1. QS, 2, 4, 4, 9. 1, 3, 2. 2, 3, 2. 3, 2. 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 3, 2. 4, 3, 4, 7. Vamos pausar, né? Depois de uma vergonha dessa. Isso é um rádio de backup. Ah, bem ali. Mas pode ser essa, senão você vai perder. Isso é até dor não, filho. Beleza, beleza. Vamos pausar aqui. Vamos pausar. O rádio deu pra pegar de boa, né, pessoal? Apesar do mico que eu paguei aí. Lá no Foco BMS, eu só uso esse rádio aqui. Por isso que eu falei, eu nunca consegui usar esse rádio aqui. E esse rádio é o HF Backup. Bora lá. Vamos pausar. Vamos ligar o Free Aerodinâmica aqui. É, é... Trend Pulsor. Três luzinhas verdes. Recolhe o Free Aerodinâmico. E só a linha aí, de acordo com a sua bolinha verde aqui. Como o pessoal gosta de falar. Se tiver tudo verde, você tá de boa. Ou então, aqui ó. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. E aí. Deixa eu desligar isso aqui. Beleza. Aqui, se tiver no verde, você tá alinhado também. Vou ver se eu consigo mostrar os dois. Deixa eu dar uma distância aqui. Ok, obrigado. Sobe, sobe o nariz. Sobe o nariz. Sobe o nariz e diminui a potência até ele ficar verde. Ó, verde. Eu tô em baixo. Agora sim. Você tá baixo. Você tá baixo. Você tá baixo. Sobe. 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 Beleza. Tenta manter aí. Você tá alto. Hehehe. É, meu. Beleza. Tenta manter aí. Com o outro dedinho lá no freio aerodinâmico. Assim que ele ultrapassar a camiseira da pista ali, você enfia o dedo. Beleza. Mantém. Mantém. Tenta manter aí. Ok, obrigado. Aumenta um pouquinho, senão você vai começar a pausar essa da hora. Freio aerodinâmico. Diminui, 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 diminui. Já era pra ter pausado. Vai aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Beleza, né? O resto é pézinho no freio, pessoal. Como ele tá vazio, pode meter o pé aí. Como diz o outro, mete o pé na bota. Ele tem que parar no máximo aqui, filho. Beleza. Beleza. Já, já o pessoal da torre confirma. Freio recolhido. Pronto, pausamos. De uma maneira bem simples e eficiente. Deu pra entender a parte do rádio aí, pessoal? Obrigado. Backup? Ai, ai, ai. Só, só nós mesmo. Backup de rádio. UFC. Espero que tenha sido isso. Não paguei mico depois, filho. Faz algo. Devia ter passado oi rápido no manual. Mas não ia fazer esse vídeo aqui. Eu fiz esse vídeo aqui depois do vídeo do Sam. Então, eu falei, peraí, deixa eu aproveitar que a temperatura baixou e não tem o ventilador ligado no seu ouvido. Vamos virar, né? De boa, de boa. É isso aí. F-16C vai pé. DCS 8, pessoal. Dando uma noção de rádio. Dando uma noção de rádio. Espero que tenha sido útil. Quanto mais simples for, melhor pra vocês. Qualquer coisa, se quiser aprofundar, leia o manual. Tem um guia rápido lá do pessoal. Valeu. Fui. 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 Obrigado.